Me chama de rei Mas tem cerveja O encaixe é perfeito Seu corpo, meu beijo É aula de amar A luz de velas Banquete na mesa Miojo pro nosso jantar Pode faltar de tudo Só não vai faltar carinho Um filme a sair de estudo Romance e muito beijinho Pode faltar de tudo Só não vai faltar carinho Um filme a sair de estudo Romance e muito beijinho Me chama de rei É apaixonada pelo meu cachorro Ela é princesinha Mas te fazer rainha eu sei O seu reinado é no meu cafofo É mole perceber O quanto me deseja Onde ela vem pra me ver Nenhum moto ou táxi chega Mas tem cerveja O encaixe é perfeito Seu corpo, meu beijo É aula de amar A luz de vela Banquete na mesa Miojo pro nosso jantar Pode faltar de tudo Só não vai faltar carinho Um filme a sair de estudo Romance e muito beijinho Pode faltar de tudo Só não vai faltar carinho Só não vai faltar carinho Um filme a sair de estudo Romance e muito beijinho Me chama de rei Me chama de rei